Olá, Geminianos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora. Vamos pra mais uma tiragem do signo de Gêmeos, pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Se você é novo no canal, peço que, por gentileza, dá uma olhadinha na sequência que tem a explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Se você tá começando agora, por favor, imploro, tá? Veja pelo menos essa vezinha aí, pra você não ficar confuso, não entender nada durante o tirado, ficar mais perdido que cego tiroteio, tá bom? Então, pelo menos essa vezinha. Se você entender bem, assim, de primeira, com atenção, nas próximas vezes, você pode passar essa parte direta pra tiragem, tá? Não precisa ver sempre, não, gente. Não tem obrigação, tá bom? Vamos lá, que daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funciona as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que veja. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido, você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque, às vezes, a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? É... A tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido pra você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua. Uma pessoa conectada a você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem. O carro tem energia de câncer. A estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou... Tem você aí. Aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio e outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio. Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos pra tiragem de gêmeos. Deixa eu ajeitar aqui. O microfone pra tiragem de gêmeos pra essa semana aí. A energia de quando eu tava embaralhando o tarô, onde eu vou adiantando, é confuso... Confesso pra vocês que eu fiquei bem confusa. A tiragem, a gente começa no embaralhar das cartas já. A tiragem não é só o tarô, não. Tem embaralhado as cartas, depois vai pro oráculo, depois vai pro tarô. Então isso aqui já é a tiragem, tá? Eu peguei uma energia muito confusa. Então, tipo, você não tem nem o que falar muito assim. Uma coisa que eu tô com uma suspeita é alguém... Na defensiva aí. Eu tô chamando alguém na defensiva. Alguém ficando na defensiva aí, não quer falar com alguém, não quer... Não sei. A gente vai tentar entender, tá? Não sei. Pode ser que mude o contexto do que eu tô falando. Se você tá procurando outro assunto, fica aí. Tá muito confuso. Não sei se a pessoa da tiragem tá muito confusa. Vamos lá. Fim de ciclo aqui. Eu peguei aqui a carta. Esse baralho aqui. Vem a carta do trabalho e ela bota no fundo do baralho. Aqui é uma carta que faz o trabalho. Botar a mão na massa de trabalho mesmo. Aí veio, caiu. E apareceu essa carta de alguém pensando numa situação, uma pessoa aí. Se tá pensando, provavelmente não tá com a pessoa. Se é uma questão de relacionamento, por exemplo. Se é um trabalho que você quer muito, provavelmente não tá nesse trabalho que você quer muito. Vou tentar entender. Todos os baralhos e oráculos que eu uso eu deixo na descrição, inclusive com o link. Não precisa perguntar. A tiragem no início pode ficar confusa mesmo. Muita informação. Não desista. Não persista. Por favor, persista. Não desista. Tá? Porque eu tiro muita carta e é comum ficar um pouco embolado, principalmente no início. Eu... O que que tava essas duas cartas aqui? Jornada é a carta da grande honra. Uma nova jornada. Essa carta pode falar de briga, de competição. Enfim, deixa pra lá. A carta da comunidade no fundo do baralho. Vê essa carta aqui, ó. Uma mensagem de preocupação. Você recebendo uma mensagem que vai trazer uma preocupação. Você esperando alguma mensagem de alguém. Essa carta pra mim já saiu muito nesse contexto das minhas tiragens. Esperando alguém se comunicar. Esperando uma mensagem, uma proposta de trabalho. Ou você quer mandar uma mensagem pra alguém que tá preocupado. Mas também simboliza... Essa aqui sempre simboliza alguma pessoa que tá esperando alguém falar. Esperando uma comunicação. Vendo alguém em rede social. Se for uma questão de relacionamento aí. Mas é uma preocupação. É algo que traz uma preocupação. A carta do ladrão. Pode simbolizar uma pessoa falsa na tua vida. Mas essa carta cai muito com uma pessoa mascarada. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que gosta de você. Mas não demonstra o que sente. Ela veste uma máscara. Tá? Essa carta pode simbolizar isso. Mas pode ser uma pessoa falsa na tua vida. Uma pessoa duas cara, né? A carta do caixão. Que simboliza pra mim uma situação que já morreu na tua vida. E só falta você enterrar de vez. Tá? Pode ser uma pessoa, um trabalho, uma situação na tua vida aí. E já morreu. Só falta enterrar. E a carta da comunidade. Que é uma carta que fala de... Você se conectar com pessoas que tem a ver com você. De comunidade mesmo. Pode ter alguma questão de comunidade. Vai trabalhar com alguma... Quer trabalhar com alguma questão que vai ajudar a comunidade. Eu não sei. Mas essa carta simboliza pessoas felizes ao seu redor. Então são pessoas que são uma boa companhia. Ou uma pessoa ou várias. Enfim. Vamos jogar esse oráculo aqui. Depois a gente vai pro tarô. Se eu começar a falar de um assunto que não te interessa. Continue na tiragem. Não sai não. Porque às vezes... Vai ter informação pra você lá no meio da tiragem. No meio pro final. Tá? E você vai perder uma informação importante. Às vezes eu mudo de contexto também. Começo falando de assunto e vou pra outro. E eles que comandam aqui. Eu não tenho nada a ver com eles. Ai que bonitinha. Essa carta não é a carta do mundo. O ratinho aqui. Gente que bonitinho. Macaco. Experiencie tudo o que a vida tem para oferecer. Arcângel Rafael que fala de cura. Rafael. Rafaela. Estou falando se você... Essa carta aqui de comunidade fala de você se conectar com pessoas que tem a ver com você. De repente essa situação que você tem que enterrar é uma situação que não tem nada a ver com você. No fundo do baralho vem a carta do rato. Seja verdadeiro com você mesmo e o universo irá te recompensar. É. Pra você se conectar com o que você quer de verdade. Pessoas que tem a ver com você. É uma situação que tem a ver com você. Se abrir aí pro mundo gente. Enterrar tudo que não faz mais sentido na tua vida. Parar de viver demais. Eu estou sentindo uma energia também de uma pessoa que está vivendo uma situação que não quer na vida. E finge que está tudo bem. Essa carta fala disso. Ah pra sociedade parece que está tudo bem. Só pra ficar bem na fita com a sociedade aí. Ah, eu tenho paciência não, hein. Mas sei que vai ser um puxão de orelha. Vamos lá. Ai, 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 ai. Dois de espada. Carta da negação no fundo do baralho. Uma carta de máscaras também. Pare de ficar fingindo que está tudo bem. Para as pessoas que você está lidando aí. Você não está bem. Já estou pegando a energia. Por isso que eu estava confusa quando eu estava embaralhando. A pessoa que estava confusa. Está confusa, perdida. Não quer mais estar na situação que está. E fica fingindo para as pessoas que não. Está tudo bem. Muito confusa. Embaralhar. Embaralhei o tarot. Muito confusa. O ex-amante e o dois de ouro. O dois de ouro pode simbolizar uma certa dúvida aí. Tem uma escolha para ser feita aí. Uma escolha de coração. E alguém está ainda tentando se equilibrar nessa escolha aí. Isso aqui também simboliza uma pessoa que é duas caras. Não, aqui não estou sentindo para maldade, não. Eu fico o tempo todo me equilibrando. Daí me vestindo uma máscara sociedade. Não sei porquê. Por qual motivo. Mas eu estou aqui, né? Tendo uma escolha para fazer. De algo que eu amo. Uma pessoa. Quando saem os amantes, a maioria das vezes é uma escolha entre pessoas. Mesmo. Se você estivesse com a pessoa que você ama, você não teria escolha nenhuma fazer. Se você já está com a pessoa que você ama, então a pessoa que você está não é a pessoa que você ama. Se for uma questão de relacionamento. Quatro de paus. Que fala de estabilidade, de reconciliação. Uma carta que fala de comemoração. Nove de copas. Sem querer eu olhei para essa foto aqui do... Desse baralho aqui. Está vendo que ela está triste? Lembrando de alguém. Eu estou sentindo que isso aqui é uma outra pessoa. Uma pessoa lamentando aqui. Essa menina está lamentando. A temperança no fundo do baralho. Experiencie tudo o que a vida tem para te oferecer. Seja verdadeiro com você mesmo, o universo irá te recompensar. Seja verdadeiro com você mesmo. Porque você não está sendo verdadeiro nem com você, nem com as pessoas que você está lidando. Vem assim, tá? Ah, é de ouro invertido. É como se eles quisessem te dar um presente e você ainda está na negação ainda. Você está na negação desse presente que eles estão tentando te oferecer. Eles estão tentando te oferecer alguma coisa e você ainda está em negação. Seja verdadeiro com você mesmo que o universo irá te recompensar. O ar de ouro também simboliza esse presente que eles querem te dar. Está vendo invertido. Aceita esse presente. Rei de paus é o rei da ação. Nove de copas. Nove de copas. Nove de copas. Pagem de paus. Que é uma ideia de algo que me excita. Seis de copas. Que fala de harmonia emocional. É uma situação que vai te trazer harmonia emocional. Também fala de passado. Pode ser uma coisa que você quer há muito tempo. Ai de ouro invertido. Pagem de copa. Tem muita copa já, hein, gente. Muita questão de emoção. É um mensageiro do amor. Uma oferta de um... De amor. Um enforcado. Aqui eles já falaram. Aqui a gente está tentando te intuir. A gente está tentando fazer você acordar para a vida. Que a gente está te oferecendo uma nova oportunidade. Que por algum motivo você está ainda em dúvida. Essa carta está simbolizando essa dúvida. Será que vale a pena mesmo essa situação? A gente está falando... Vale. Enterra a situação que você está agora. Logo de uma vez por todas. Para de ficar se enganando. Eu estou sentindo essa carta aqui do ladrão. Uma pessoa que está se enganando. Se enganando e enganando todo mundo que está à sua volta. Enforcado fala de você olhar... De você olhar por todas as perspectivas de uma situação. Tem uma iluminação. Todos os pontos de vista. É uma pausa para ter uma iluminação. Então eles estão tentando te intuir. Está vendo essa luzinha na cabeça dele? Essa situação vai te trazer... Vai refazer você realizar seus sonhos. Você quer muito tempo. Comemorar. Vai trazer felicidade para você. É algo que te excita. Você quer. No fundo você quer isso. Só que tem alguém aqui. Não sei porquê. Fundo baralho quatro de paus. Que fala de reconciliação. Mas é uma carta que também fala de estabilidade. Fala de espiritualidade. Essa carta. Sacerdotiza com a rainha de paus. Sacerdotiza fala de contato com o divino. E que esse ar de ouro vem invertido? Ai, de paus. Essa carta fala de inspiração. Eles estão tentando te intuir. Te dar esse presente. Alguém não está ouvindo a sua própria intuição. Abre os caminhos. O ar de paus é um novo início de algo apaixonante, excitante. Mas também fala de uma inspiração deles. De uma intuição. A ceia de pau vai te trazer muita vitória. Sabia que ia cair uma carta de espiritualidade. E a erofante. Falta de contato com a espiritualidade. Que que esse dois de ouro está aí? Eu já fiz tiragem assim para as gêmeas. Não tenho muito tempo. Eu ganhei com medo de ser da zona de conforto. Amantes de novo. Vai de copas. Vou botar aqui. É uma confirmação. Tem uma escolha para ser feita aí de coração. Uma coisa que você quer muito. Você tem no teu coração. Mas você ainda está... Ai, vale a pena. Ai, não vale a pena. E se eu fizer isso? Se ele der tudo errado. Ah, se eu aceitar essa situação. Vou perder tal situação. Há uma dúvida. O ar de copas. Fala de um novo início no amor. Mas é uma carta que fala também de se amar. Olha só. Sete de copas embaixo. Tipo assim. O louco com sete de copas em cima. Tipo assim. O início de uma nova jornada. Só que eu tô... Eu fico confuso. Sei o que fazer. No fundo você quer isso. Quando... Você é um amante duas vezes. A situação que você está... Não é tua felicidade. Não te traz felicidade. Você não tá feliz aqui. Eu sempre falo que essa carta... É uma carta que fala... De uma situação que já tá morta. Só falta enterrar. É dar um te mato aí. Acabou. Te mato nem fala te mato. É uma finalização mesmo. Mais uma carta para o Dojo de ouro. Seis de copas invertido. Essa situação que você tá... Não te desequilibra emocionalmente. Essa situação que você tá... Não é boa. Seis de copas invertido. Pode simbolizar... O passado que foi ruim. Te desequilibra emocionalmente. Porque você não ama a situação que você tá. Fala de harmonia emocional. Vendo invertido. Não tem harmonia emocional aqui. Se for uma questão de relacionamento... Você pode... Outra pessoa pode até te amar. Mas você não ama a pessoa que você tá, não. Também pode simbolizar que... Uma carta de reconciliação. Uma reconciliação aí... Que não tá acontecendo... Porque você tá na dúvida. Que, gente... Amante duas vezes aqui... Pra muito de vocês é uma escolha entre pessoas. Mesmo no lado romântico, tá? Eu não posso fazer nada se vocês estão falando isso. Ó... Sete de copa. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ao mesmo tempo que fica desesperada. Porque eu tô vendo nova de espada toda hora aqui. Ai, meu Deus. Começou. Eles não deixam as cartas quietas. É... Ficam empolgados aqui querendo passar informação pra vocês. A morte. É exatamente essa carta. Lembra muito a carta da morte. É uma situação que só falta enterrar. É... Morte fala de finalização. Uma coisa pra nascer... Uma tem que morrer. É uma carta que fala também de renascimento. Renascer das cinzas. Sacerdotisa. Eu tô falando aqui pra vocês. Eles estão te intuindo. Você não tá ouvindo sua intuição. A sacerdotisa fala de intuição. Pagem de espadas. É uma carta que fala de comunicação. Eles estão tentando te intuir até por questão de comunicação. Alguém falar com você pra te ajudar. Sei lá. Morte. Gente, não tem como inventar isso não. Mundo. Finalização de ciclos importantes aqui. Você vai ficar na negação até quando? Tá empurrando uma barriga em uma situação que não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. Isso aqui fala disso. Não tem nada a ver contigo. É uma situação que você finge que... Você tá com essa pessoa, você finge que você ama. Acho que você até quer acreditar que ama. Não ama. Não tem amor. Se tivesse uma escolha a fazer... Se você já tá com alguém, vou repetir. Se você já tá com alguém e tem uma escolha pra fazer do coração a pessoa que você tá, não é a pessoa que você ama. Você não vai parecer amantes aqui. Ah, mas eu só vou sair dessa situação se eu conseguir me conectar, se tiver uma outra pessoa. Você não tem que sair de uma situação que você não tá feliz por causa de outra pessoa, não. Você tem que sair por você. Você tá feliz? Independente de ter outra pessoa fora do relacionamento? Não. Então você tá fazendo o que? Você tá atrasando a tua vida. Que pode até aparecer... Tá fechando espaço e de repente aparecer uma pessoa muito melhor pra você. muito mais legal. Não tô falando que a pessoa que você tá é uma pessoa ruim, não. Mas você não ama. E tá atrasando a vida da pessoa que tá com você. Porque tá atrapalhando o caminho dela. Ela poderia também conhecer outra pessoa. Tá sendo até um certo pouco um ponto egoísta. Você só tá pensando em você aqui. Tudo que você deveria aprender nessa parte aí da tua vida, esse ciclo, você já aprendeu. Todo mundo fala disso. Ó, o cavaleiro de espada é o cavaleiro que corta tudo e que tá atrapalhando o caminho dele. Que não tem mais sentido na vida dele. Ele corta, não quer saber não. Ele é rápido. Me fala sobre essas duas cartas aí. Ó, três de espada. Por que você não tá feliz mesmo? Três arcanos maiores aqui, sacerdotistas. Eles estão tentando te intuir, entrar em contato com você. E você não tá ouvindo a intuição. Você tá em negação. Tá em negação. Ó, dois de copas. Parceria. Por muito tempo, vocês são uma outra pessoa. Lembrando, independente se tem outra pessoa ou não. Se você tá num relacionamento que você não ama, mas a pessoa que você tá não tem mais nada a ver contigo, você tem que terminar por você. Vai terminar porque, ah, só vou terminar quando a outra pessoa também estiver livre, sei lá. Por você. Pagem de espada, rainha de ouro. Ó, equilíbrio. Ó. Dois de espada, cada negação. O que que essa sacerdotisa tá aí? Você não tá feliz. Diz aí nos comentários se você tá feliz aqui. Ah, Rafaela, eu tô num relacionamento que eu não amo essa pessoa, mas eu dependo dela financeiramente. Gente, o universo. Não vai chegar assim, olha só, larga mesmo essa pessoa, vai morar. Né? No bar da ponte. Não, gente. Claro que tem que montar uma estratégia. Claro que tem que montar como é que eu vou fazer. Só não pode ficar parado. Nem que demore muito. Sabe? Você monte uma estratégia, já faça um curso, tenta arrumar um emprego. Pode demorar um tempo. Não tem problema. Só não pode ficar parado. Nem que seja um passinho de cada vez. Tá? Ninguém tá falando aqui pra você largar a escuta e ficar passando necessidade não, tá, gente? Tá muito relacionamento. Isso aqui pode ser um trabalho? Pode. O trabalho é que você tem que ficar toda hora fingindo que tá tudo bem. Não tá, não. Sacerdotisa. Gente, eles são incríveis. Oito de paus com oito de copas. Oito de paus é uma carta que fala de inspiração. Oito de copas é abandonar uma situação que não me satisfaz mais. Saiu exatamente na clarificação da sacerdotisa. A gente tá tentando te avisar até em sonhos. Sete copas apareceu aqui. Sete copas também fala em sonhos, gente. De instituir você sair disso aqui. Porque o que eu tô sentindo aqui não é só uma... Não é a pessoa que... A maioria de vocês não é uma pessoa que... Que não pode sair. É uma pessoa que está em negação mesmo. Achando que daqui vai sair alguma coisa. Não vai, cara. E quando sai o mundo, gente? O mundo fala de finalização de ciclos importantes, consequentemente, destinados. É uma lição nessa vida que você tinha que aprender. É uma lição grande, de muitos anos. Mas já aprendeu. Tem mais o que tirar. É, tirando leite de pedra que fala. Tirando leite de pedra aqui. Engraçado que no fundo, no fundo, você já sabe. Isso aqui não tem como ir pra frente. Você fica insistindo, eu não sei por quê. Tá perdendo teu tempo aí. Ah, dois copas, gente. Pode ser uma parceria, simplesmente. Ó, dois de copas com cinco de espada. Isso aqui tá me mostrando que você não ama essa pessoa que você tá. O cinco de espada é uma carta que fala de... De agir numa situação com egoísmo. Ainda mais com dois de copas. Aqui fala de parceria. Você não ama essa pessoa que você tá. Que tá sendo egoísta com ela indiretamente. Gente, ninguém é perfeito, não. Tô julgando vocês, não. Nem eles tão julgando. Ninguém é perfeito. Eu sou... Já fui muito egoísta na minha vida. Ainda vou ser algumas vezes, provavelmente. Mas aqui tá mostrando que você tá tendo uma vitória sem honra nessa situação aí. Tá? Mundo. Aqui pode ser sua conexão vivendo isso. Pode tá saindo espelhada a tiragem dela. Pode. Eu tô sentindo eles te intuindo de tudo quanto é jeito. Por favor, pessoa. Gêmeos. Olha pra mim. Olha, olha. Não. Sai. Daí agora. Tá tipo assim. E você já... Sete de espada. A Macato fala de auto-sabotagem. Larguei aqui. Sete de espada, auto-sabotagem. Não. Vou tentar mais 30 vezes. Vai dar certo. Lá em 2030 vai dar certo. Vai dar certo. Se eu mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E eles tão falando pra você. Olha só. É uma auto-sabotagem, tá? Não vai dar certo ou não. Rafael, eu tô num relacionamento feliz que eu amo a pessoa. A pessoa me ama também. É pra mim? Provavelmente não é, gente. A pessoa que tá vendo a satiagem vai saber se é pra ela ou não é. Se não estiver fazendo sentido, é porque não é pra você. Não vai ser pra você sempre. Ai, meu Deus. O que que eu posso... Tô sem palavras. O julgamento caiu aqui. Eles falam comigo o tempo todo, tá vendo? O julgamento fala de você acordar pra vida. A Macato fala de você ter discernimento. Ter claridade de mente. Acordar pra vida. Também tá tocando essa trombeta aqui. Tô sentindo você dormindo. Você levar um susto. Acorda! É tipo isso. É, minha filha. O mundo. Você tá vestindo uma mágica com essa pessoa que você tá. Eu tô sentindo muito coisa de relacionamento. Gente, aqui pode ser um trabalho. Uma questão de relacionamento de amizade. Até que não fizer sentido pra você. A maioria vai ser romance, então eu vou focar em romance. Pra cada pessoa vai ser diferente. O mundo. Gente, olha só. Vocês estão sendo... O mundo, de novo. Vocês estão sendo extremamente egoístas com a pessoa que vocês estão, tá? Vocês estão sendo egoístas. Eles estão falando aqui. Olha só. Finaliza isso daí que você tá trazendo a vida de uma pessoa que você tá aí. Que tá com uma pessoa que você não ama. Cinco de espada é uma carta que fala de vitória sem honra. De repente você fala até que você ama pra essa pessoa. No fundo, no fundo, você não ama nada. Só pra pessoa ficar ali. Essa aqui é uma grande chamada do universo aqui. Que você tá sendo muito egoísta. Precisa estar pensando em você. É, de vez em quando ele dá esses puxões de orelha que eu posso fazer. Ele tá fingindo que ama alguém. Rafaela! Eu já fiz isso, gente. Já fiz isso. Com meu ex-namorado. Meu último abusivo. Que eu vi falando aqui. Eu namorei com ele três anos e meio. Com dois anos. Eu já não... Um ano e meio eu já não amava mais. Mas eu fiquei falando que ama... Porque eu não queria sair do relacionamento. Eu queria que ele saísse e tal, tal, tal. Pra mais que fosse abusivo. Tô falando. Não tô livre dessa, não. Ninguém tá. Isso aqui tá simbolizando você falando um monte de coisa que não é verdadeira pra essa pessoa. Ó. Quatro de copas. É uma carta que fala assim, ó. Dois de ouro. Essa pessoa te oferece amor, tá? Mas no fundo, no fundo, não é essa copa que você quer. Aí você fica lá tentando fazer malabarismo. Esse malabarismo, você fica lá não tentando apaziguar. Não, gosto. Você sim. Amo você. Pagem de espadas com dois de copas. Tá simbolizando você mentindo pra essa pessoa. Mentindo. Três de espada com rei de espada no fundo do baralho. Coração partido. Rei de espada, rei da comunicação. Isso aqui é um grande puxão de orelha, tá? É um grande puxão de orelha. Qual é mais uma carta principal de espada com dois de copas? Seis de espada. É hora de pegar o barquinho e ir embora. É uma situação que até te traz um pouquinho de turbulência mental. Porque você tem que ficar fingindo o tempo inteiro. A força que fala de autocontrole. É, eu finge que eu tô guardando a pessoa, eu tenho que ficar aqui me controlando. Tomar cuidado. Porque a força fala de você lidar com uma situação com muito jogo de cintura. Então, tem que ficar botando aquela fotinha no Instagram de vez em quando, pra pessoa não reclamar. De casalzinho, porque senão eu tenho sempre que bater ponto. A foto do Instagram não é porque eu realmente quero tirar uma fotinha de amor com a pessoa que eu amo. Não, eu boto aquela foto pra poder bater ponto. Porque felicidade eu não tenho. Pra mim não quer dizer nada postar uma foto com essa pessoa no Instagram, no Facebook. Porque eu não amo essa pessoa. Só que tá falando disso. Não, eu tenho que lidar com muito cuidado. Não, não. Eu vou fazer uma listinha. O que eu tenho que postar na rede social pra essa pessoa, pra essa minha companhia, pra ela não ficar desconfiada que eu não gosto mais dela? Tô falando de uma forma até meio cruel aqui. Eu sei que tô sendo cruel, mas é essa energia que eu tô pegando. Eu não tô falando nada. O que tá falando são eles. A câmera parou aí, eu não sei onde que parou, que eu parou sozinha. Tá valendo essa carta aqui, ó. Seja verdadeiro com você mesmo que o meu universo irá te recompensar. Seja verdadeiro consigo mesmo. É que tá até demonstrando que você fica fazendo um maior balabarismo pra poder levar essa conexão adiante. Tá? O dois de ouro, a necessidade é você se esforçar pra equilibrar uma situação. Mas há um esforço aqui. Por quê? Porque é uma carta que fala de uma pessoa que é mascarada também. Eu tô aqui me equilibrando como se essa pessoa fosse minha alma gêmea. Mas não é não. Alma gêmea. Uma conexão de almas afins, como chama de chatarofar. Não gosto de ficar falando mais alma gêmea, não. Falar o menos que possível que der. Fala sobre esses amantes aí, duplo amantes. É um grande puxão de orelha aqui. Você tá sendo muito egoísta. Inverteu? Ah, gente. Invertido ou não invertido? Só te traz preocupação. Esse negócio de ficar fingindo aí. Fingindo que ama alguém. Até quando? Fingindo que está feliz nessa situação. Até quando? Pode ser um trabalho também. Ah, gente. Poxa, é... Não tem como... Ó, de novo página de espadas. Mais uma carta pra isso aí. Não dá, não dá, cara. Rafael, eu tô fingindo que ama meu marido e minha esposa porque eu não posso sair do casamento. Ai, ninguém tá falando pra você... Não tenho dinheiro. Já expliquei, né? Três de pausa. Assim, isso aqui tá falando que você já sabe a verdade. Você só não age. Três de ouros. A morte. Me fala sobre esses cinco de espadas. Eu tinha parado porque a câmera tinha parado, tá? Ficou cortado o vídeo. A câmera parou. Do nada. Cinco de espadas. Eremita com estrela. Eremita com estrela. Mas é uma carta que também fala de sabedoria. De autoconhecimento. Esse aqui tá falando da necessidade de você se conhecer melhor. De você fazer uma pausa pra análise, se conhecer melhor. Uma introspecção aqui. Porque veio exatamente na clarificação da carta que fala de egoísmo. Sete de ouros. Acho que é uma carta que fala de pausa pra análise. O que você tá colhendo nessa situação que você tá, cara? Nada. Quatro de ouros. Medo de sair da zona de conforto. Medo. Ai, tudo que eu construí até agora. Será que eu vou ter que soltar? Sim. Vai. A vida é assim. Enquanto isso, tá o relógio. Tic. Tac. Tic. Tac. O tempo tá passando. E você vai perdendo um tempo de uma situação que você não tem nada a ver com você. Mais. Se já teve um dia, não tem mais. Não tem mais. Eu já fiz tiragem pra James assim. Só que aqui eles querem focar mais na questão de que você está sendo egoísta. Tá? E você não tá realizando seus sonhos. Seus sonhos também. Morte. Você tem até coisas que você quer fazer, assim. Que esse relacionamento, esse trabalho tá te travando. Só que você, ah não, vou ficar insistindo aqui mesmo. Não é tua verdade mais. Se já foi um dia, não é mais. Morte. Quatro de espada, que é a carta da inércia. É inércia aqui. Três de paus. É uma inércia. Dois de ouro. Tô aqui. Vou continuar aqui me equilibrando mesmo. Vou ficar aqui fingindo que eu amo a pessoa. Eu amo esse trabalho. Vou ficar fingindo. Pagem de espada querendo pular. Quer dizer, tem uma coisa a ver com comunicação. Calma aqui. Cavaleiro de paus já está na hora de arriscar. Eles estão falando que já está na hora de você jogar para o novo aí. Desbravar o desconhecido mesmo. Que daqui você não vai tirar mais nada. Dez de ouro. Dez de ouro. Para você buscar a sua estabilidade. Pode ser até uma questão de trabalho mesmo. Essa situação daqui não vai te sair mais nada. Esse cinco de espada também pode simbolizar que você só está nesse trabalho porque você tem medo de magoar alguém. Eu vou continuar aqui porque de repente você está trabalhando com alguns colegas. Esse trabalho que não tem mais nada a ver comigo. Eu não gosto mais. Mas eu vou ficar porque se eu sair eu vou estar acabando com uma amizade aí. Se a pessoa... Amigos e amigas, negócios à parte. Se você não está feliz, a pessoa vai ficar chateadinha porque você não está feliz. Porque está sendo egoísta é ela. Aí a culpa não é tua não. Estou botando outro cenário aqui. Pode ser um relacionamento de muito tempo. Um trabalho de muito tempo. Porque é estável para você. Essa carta fala de uma coisa extremamente estável. Mas é uma carta meio fria. Pode ser um casamento. Um relacionamento de muito tempo mesmo não sendo um casamento. Preciso falar alguma coisa, gente? Nove de ouro. A carta da independência. Enforcar no mundo do fundo do baralho. Que fala de você olhar a situação por todas as perspectivas e pontos de vista. Olhar com mais claridade. Fala-me mais sobre essa dupla aí. Seis de ouro. Pode ser uma questão de trabalho mesmo, tá? Seis de ouro. Está falando isso aqui. Olha só, queridinho, queridinha. Olha só. Cinco de copas. Sete de pau. Cinco de copas. Quatro de ouro. Essa aqui está simbolizando que lá no fundinho, nem que seja no subconsciente. Você sente que tem que lutar pelo que você quer. Aí você fica um pouco lamentando aqui. Mas aí veio quem em cima, quatro de ouro, que fala de... Ah, é sério que eu vou ter que largar tudo isso que eu estou agora? E eu não estou feliz, né? Mas eu já estou nessa situação há muito tempo. Por que eu vou sair agora? Essa carta fala de... Exatamente disso. De medo do novo. Medo de ser zona de conforto. Medo de soltar tudo que construiu até agora. Tudo também tem que ter o seu tempo. Você construiu, viveu aquilo, mas está na hora de deixar. Seis de ouro, fala de equilíbrio financeiro, inclusive, pode ser um trabalho. Essa situação aí que vai... Se você se jogar para o novo, que essa carta fica valida de pau, também fala para mim de intuição, você vai ter até ganho financeiro. Você é uma pessoa mais independente, mais dona de si. Fala sobre esse trio aí. Eles estão tentando te intuir, mas eu não sei mais... Se vocês pararem na sua frente, pare agora, gemiliano. Pare. Agora. Saia disso. Só se você se jogar na frente de vocês agora. Não sei. Ah, mas eu vou esperar uma torre chegar. Gente, sério? Ah, porque torre... O que é torre? Torre é uma intervenção divina que força você sair de uma situação que você está insistindo. Também pode se falar disso. Ah, vou esperar uma torre. É assim que você leva a tua vida? Esperando uma torre cair para fazer uma situação... Você sair de uma situação que você já sabe que não tem mais nada a ver contigo. A sua vida é baseada nisso? Não deixa, gente. Eles estão quase fazendo isso mesmo. Mas eu acho que você é uma pessoa independente. Você não precisa disso não. Nem que não dê para sair da situação agora por causa até questão de financiamento, por causa de filho, por causa de casamento. Monte uma estratégia. Nem que seja devagarzinho. Eles estão tentando te intuir que você tem que sair. Mas não quer dizer que você tem que sair de qualquer jeito. Só não pode ficar parada. Tipo, isso não pode ficar parada. Me fala sobre esse trio aqui. Seis de ouro. Estou sentindo o que aqui? Por que essa energia está... E o hierofante fala de contato com a espiritualidade. Eles estão falando para vocês. Você se arrisca para o novo. Vai trazer bens para você financeiro também. Vai trazer mais autoconfiança e independência. Essa carta aqui... Está parecendo que está oferecendo até migalha para essa pessoa aqui. Essas duas pessoas aqui, sabe? Dá essa impressão. É como se... Esse amor que você tem para oferecer para essa pessoa aqui. Essa falta de amor. Porque não tem amor nenhum, né? Está oferecendo migalha para a pessoa que você está. Ouça sua intuição e pare de ser egoísta. Busca um novo na tua vida. É o título que eu vou botar no vídeo. Rainha de espada. A energia de vocês aqui. Rainha de espada é rainha racional. Porque sai muito bem. O que é? Corta tudo o que está atrapalhando a vida dela. Ela corta. Mesmo se for um homem. Ó, saída negação. Gente, o que é? Essa aqui é você negando uma verdade. Você ainda está em negação. Eu estou repetindo isso mil vezes. O que eles estão repetindo? O que eu posso fazer? Eu vou finalizar a tiragem. Porque vai ficar meio repetitiva mesmo. É puxão de orelha, viu? A quarta de copa, gente. Virou aqui. Se for uma questão de relacionamento. Se a pessoa te oferece amor. Você fica fingindo que gosta. Você não gosta dessa pessoa. Você está querendo se enganar. É você mesmo querendo se enganar. Pode ir finalizando, Tarô. A ex de copa que fala de você se amar. Temperança. Fala de paz, harmonia, equilíbrio. Cura. O que mais? Uma carta que fala de aceitação. A carta da temperança é a carta que vem depois da morte. A morte é uma mudança de ciclo. Que vem devagar. Porque é uma carta que fala de um ciclo finalizando aos poucos. Durante o processo você vai aceitando a vida como ela é. A temperança é uma aceitação definitiva das coisas como são. Se tem que morrer, tem que morrer. Cuidado com a carta da ordem. A carta da justiça está aparecendo aqui direto. Tudo que você planta, você colhe lá na frente, tá? Roda da fortuna pipocou aqui. Eu vou jogar anjos e ancestrais, tá? Não vou jogar nada de romance, não. Gente, é um... O que eu vou dizer? Cinco de espadas. É carta de gente egoísta. Você está tendo uma vitória em cima de uma pessoa sem honra. O que você está pensando em você? Coito de paus. Isso aqui, ó. De novo. Eles estão tentando te inspirar que você está sendo egoísta com alguém ou com outras pessoas. O que esse cinco de espada está aí? Por que você está sendo egoísta? Você fica oferecendo amor para essa pessoa de uma forma mentirosa. Você não ama essa pessoa. Você fica falando que ama. Você não ama essa pessoa. O cinco de espadas é uma carta... O naip de espada fala de comunicação. E o ar de copas você oferecendo esse amor ilusório para essa pessoa. Ela não ama. Estou sendo repetitiva aqui. Por que esse cinco de espada está com o ar de copas? Seis de espada, gente. É pegar o barquinho e ir embora. É tipo assim. Você está falando assim, ó. Pega o teu barquinho e vai embora. Muitos de vocês... A maioria de vocês é uma questão de relacionamento. Tipo assim. Você está com a pessoa... Por querer mesmo. Você não depende nem dela, não. Aqui pode simbolizar que você já é uma pessoa independente. Você não precisa disso aqui, não. Ah, porque eu não consigo ficar sozinho. Gente, aí o problema não é... Vai procurar um psicólogo. Porque você pode ter uma dependência emocional aí. Pega o teu barquinho e vai embora. É até turbulento pra você. No fundo, no fundo te traz uma preocupação. Pode até ser inconsciente, mas traz. Para de ficar no cenê de deslamentação aí. Ó, quatro de ouro. Esse aqui pra mim é... Ai, gente. É vocês lamentando. Ai, vou ter que soltar essa situação de muito tempo. Eu tô acostumada. Tá ruim, mas eu tô acostumada. Acostumada. Pelo amor de Deus. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que isso. Isso aqui é quatro de ouro. É uma carta que fala de uma pessoa... Aceita qualquer coisa. Porque tá acostumado. Aceita qualquer relacionamento aí. Só pra não ter que ficar sozinho. Aí fica nessa energia de lamentação aqui. Ah não, eu não quero ficar sozinho sozinho. Então eu vou ficar fingindo que eu amo alguém? E você tá sendo injusto com a pessoa que você tá? Pra caramba, eles tão falando aqui. Cinco de espada com o as de copas. Seja racional. Tinha saído a rainha de espada. Eu devolvi pro baralho a rainha de espada. Tava no fundo do baralho. A rainha de espada, ela não deixa a emoção tomar conta, não. Ah, mas eu tenho apego. Apego não é amor, não. Apego não é amor. Apego é tipo um vício. Cavaleiro de copas. Você tá oferecendo amor pra uma pessoa de uma forma egoísta, mentirosa. Desculpa, eles que tão falando aqui, mundo. Finaliza esse ciclo. Pega esse amor que você tem aí, que você não tem por essa pessoa. Oferece pra quem você realmente vai gostar. Mais uma cada cinco de espada com o as de copas. Então fica sozinho, sozinha. Aqui eu não tô falando pra você se conectar com outra pessoa. Ah, eu só vou sair daqui em 2030, quando eu conhecer outra pessoa. Gente, vocês são muito mais do que isso. Né? Me mostra a energia do as de copas com cinco de espadas. Pra finalizar, tá? Que eu vou pôr um anjo de ancestrais. Quatro de paus. Imperador. Gente, o imperador. Imperador, mesmo quando ele tá no sentido correto dele, às vezes ele me dá uma energia de ego. Um ego inflado aí. A energia, o imperador com cinco de espada simboliza uma pessoa que acha que tem o controle da situação. Um certo ego. Eu, no meu inconsciente, eu sinto que eu tô comandando a situação. Se você tá, se a pessoa que tá comigo tá sendo injustiçada, é o problema dela. É um grande alerta aqui, tá? Cuidado de pensar só em você. Fala mais sobre esses cinco de espada com o as de copas. Ah, gente. Cavaleiro de ouro. Dois cavaleiros aqui. As de ouro. Seis de ouro. Ah, julgamento. Julgamento é uma carta que fala de você acordar pra vida. E nesse acordar pra vida, você pegar esse carro da tua vida aí e tacar pra frente. Progredir. Porque é a situação que você tá, não tá progredindo em nada. Seis de ouro e as de ouro. É isso aí mesmo. Sair disso daí. Pensar mais também na pessoa que você tá. Deixa eu jogar o olho já. Sextra está atrás de mim. Embaralhei antes. Não sei o que tá aqui em cima. Que eu nunca olho. Sempre fecho o olho com o meu guarda. Aproveite o sucesso e felicidade. Que não é nessa situação, claramente. É, é horrível viver. Eu já vivi assim, de mágica. Fingindo que gosta. Mas eu te amo da boca pra fora. Engraçado que eu tô sentindo uma energia que é uma pessoa que no fundo, no fundo, sabe que não gosta mais. Mas ainda tá em negação. Ela mesma tenta se enganar. Para alguns de vocês, a pessoa que dá tiragem nem gosta mais da pessoa que tá. Já tem até uma noção que não gosta. Mas não sai com medo de sair da zona de conforto. Mas eu acho que é minoria. A maioria ainda quer ficar se enganando. Carta que caiu. Ah, eles são muito... Eles são incríveis. Eles são incríveis. Olha a carta que me cai aqui. Deixa a necessidade de estar certo. Precisa falar alguma coisa? É você tentando enfiar na tua cabeça que você ainda gosta dessa pessoa. Pare de ficar... Essa autoafirmação. Não. Deixa a necessidade de estar certa. Deixa essa necessidade de ficar se autoafirmando aí. Essa situação. Querendo enfiar na tua cabeça que você ainda gosta dessa pessoa que vale a pena insistir. Não tem mais pra onde ir. Tome nota das suas mensagens intuitivas. Olha o que eu falei. A tiragem inteira que eles estão tentando te intuir aí. A lua fala também de muita intuição. Olha, no início da tiragem... Eu quase troquei a palavra gêmeos por peixes. Não sei porque se vocês estão lidando com alguém de peixe, eu tenho força no mapa. Peixes... Essa energia de lua me lembra muito peixes. Pode ser que essa intuição que você vai receber muito forte, provavelmente você vai receber, venha numa mudança de lua aí. Essa lua cheia que teve agora. Essa energia de lua cheia aí. De lua cheia em virgem. Mãe medicina, honre seu conhecimento interior. Você já sabe o que você quer. Essa carta faz grande sabedoria de vida. Você já sabe o que você quer. Só que você tá em negação. Xamã, confie nas forças superiores. Confie neles. Eles estão te intuindo pro caminho certo. No fundo do baralho... Ah, isso é demais. Amo. No fundo do baralho, mãe terra, sinta-se amado e confortável. Confortável. Não é? Fica... Se sinta-se confortável. É embaixo de mim ver isso aqui, ó. Pai céu, confie no desconhecido. Confie neles que estão tentando te impuir aí. Deixa eu pegar uma aguinha. Vou jogar esse oráculo aqui que é o da natureza. Pra encerrar. Não vou jogar nada de romance, não. 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 Flores, atração, 26. É um textinho bem pequenininho, tá, gente? Não precisa sair daí, não. A beleza, a atração, o amor, desabrochar. Somos belas, coloridas, atraentes e perfumadas. Nossa função é reprodução. Por isso enfrentamos os jardins. Enfeitamos os jardins. Permita-se envolver em flores. E seja você também uma bela flor no jardim de Deus. As flores falam da beleza e da autoestima. Elas que enfeitam os jardins são instrumentos da semeação e da fertilidade e representam a vida e o belo. Precisamos dar atenção também ao estético e ao atraente, pois tudo é divino. É o momento de cuidar-se, tornar-se bonito e enfeitar-se. As flores falam de perfumes, cores e formas. É hora de olhar-se e sentir-se belo. A beleza vem de dentro e não morre nunca. Sorria mais, mesmo sem motivo especial. Tome um banho de beleza, vista-se com esmero, perfume-se. Faça tudo isso por você mesmo. Não precisa esperar a ocasião especial. Hoje é um dia especial. Dê a si mesmo esse presente. Você merece. Sabe? Vocês estão falando aqui, se valorize. Se valorize. Você ficar num relacionamento também porque você não quer ficar sozinha é uma forma de se desvalorizar também. É como se você sempre dependesse de uma pessoa para ser feliz. E também, se você ficar nessa situação fingindo, você também não vai ser feliz. E vai fazer uma pessoa infeliz também. Porque ao acabar terminando um dia, você só está atrasando a vida da pessoa que você está também, tá? Não pode só pensar em você, não. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha servido aí de alerta, né, gente? Esse aqui foi um puxão de orelha, veio deles, tá? Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de acidente, lua, vênus e júpiter. E de repente tem mais informação por lá, tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem vem com mais tiragem para gêmeos. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.